Na essência do que seja a maioridade penal, eu sou contra. Eu sou contra esse entendimento de achar que você vai resolver o problema da criminalidade apenas com conduzir esses jovens a um cárcere. Isso me desagrada profundamente. Mas acho também que no cenário que a gente vivencia hoje, eu acho que a gente também tem que ter uma reflexão. E aí eu acho que uma maneira de você refletir de forma pontual é a hipótese que acontece em alguns estados americanos. Que somente o juiz, após um exame psicológico, após um exame detalhado do processo, ele se perceber que aquele adolescente tinha o entendimento do que estava fazendo e aderiu àquele comportamento com convicção e vontade, ele passa a responder como se maior fosse. Então é um caso pontual e não essa questão de achar que apenas cerceando a liberdade eu vou resolver o problema da criminalidade.